Boa tarde, Júlio Gabriel, boa tarde, amigos do Vaz de Grande Urgente, eu sou Robert Waldo Menezes, repórter policial, estou aqui no gabinete do doutor Souza, e nós vamos falar sobre os trabalhos da polícia e também aí das ocorrentes do final de semana. A senhora do melhor doutor Souza, doutor Souza, o senhor, boa tarde, como foi o trabalho da polícia nesse final de semana? Boa tarde, eu foi, é, tivemos bastante ocorrência, né, tivemos o caso do homicídio no povoado Boca da Mata, diligenciamos até o local, fizemos o exame cavadavérico, né, recolhemos o corpo, né, para o hospital e já começamos as primeiras investigações, né, e de outro modo ocorreram outros furtos e roubos na cidade e esperamos que as vítimas nos procurem para registrar a ocorrência e a gente possa achar a autoria. O autor do crime, ele foi preso, doutor, ou chegou lá e tinha salvado o local? Não, o autor fez o disparo de arma de fogo, que alvejou a vítima, o senhor Francisco da Chaga de Nesiana, que veio a óbito no local, né, a única testemunha foi a esposa, que não chegou a ver o autor, né, não sabendo identificá-lo. Positivo, é, ele estava tomando banho por volta de seis, seis e meia da tarde, foi, estava se despindo, no momento em que houve o tiro, né, cerca de uns quinze metros de distância, o cara estava escondido no matagal e afetou o disparo de lá. A polícia não tem informação se eles tinham problemas, assim, de recha, briga ou outro problema entre eles, doutor? É, a vítima, segundo os vizinhos, era uma pessoa de boa índole, né, pacata, que não tinha confusão com ninguém e as investigações têm várias possibilidades, né, desde latrocínio até uma execução, mas vamos trabalhar em todas as linhas e tentar descobrir a autoria aí. Doutor, a delegacia de Vaz Grande recebeu uma viatura nova e isso vai melhorar mais nos trabalhos da Polícia Civil, né? Com certeza, na sexta-feira, fomos lá, junto com o prefeito Carlinhos, receber a viatura das mãos do governador, então, uma viatura boa, uma viatura ranja, nova, né, e que vai muito, é, ajudar os trabalhos da Polícia Civil. Tudo mais e mais informação, tudo tranquilo, por enquanto, hoje? É, demais, é isso, esperamos que as vítimas desses assaltos venham nos procurar para podermos identificar os mediantes. Muito bem, então, Tony Abreu, a ministra que acompanhou o Vaz Grande, essas foram as informações, doutor Souza, aconteceu também um acidente na BR, né, dos 22 também, sobre o acidente, o senhor tem alguma informação, doutor Souza? Ainda não chegou nada na Polícia, ninguém veio registrar a ocorrência, nem nos procurou. Então, essas foram as informações, direto da delegacia de Polícia, eu sou o Roberto Menezes, para o programa Vaz Grande, gente, é com você, Tony Abreu. Vaz Grande, gente, é com você, Tony Abreu.